Hoje a gente já começa o nosso programa com um bate-papo com o presidente do Sindicato Rural de Catalão e vamos falar com ele sobre a abertura da colheita da soja da safra 21-22, que é um evento da ProSoja Goiás e tem sempre a parceria de várias instituições, mas inclusive sempre ali no município em que, onde o município é anfitrião, o sindicato está sempre presente. E é por isso que eu já começo com o Renato. Renato, bom dia, aliás, boa tarde para você. Boa tarde, Fabéria. Boa tarde, telespectadores. Você sabe que é um prazer falar com você porque eu conheço a história de vocês e fui até na fundação da sua base aí. Então, conheço vocês bem e é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu só vou pedir a produção aqui para me dar um pouquinho de retorno aí da voz do Renato aqui no estúdio para eu ouvi-lo melhor, tá? Renato, e como é que estão esses preparativos? Bom, eu quero agradecer você estar aqui com a gente. Você é sempre muito atuante, veio nos visitar na nossa inauguração. Então, a gente se encontrou em Brasília nesses movimentos. E como é que estão aí esses preparativos para o dia 19? Então, você sabe que eu aprendi muito com o Jatai, porque eu vi que Jatai é onde havia a artéria de Goiás, né? Então, pedi para o Joel trazer um evento para Catalão, que Catalão precisava entrar mais nesse cenário do agro-goiano. E agora estamos aí, a professora, o Sindicato Rural de Catalão, trabalhando junto, aprendendo a fazer esses grandes eventos que Catalão ainda não tinha visto. E vocês vivenciam isso muito forte aí nessa região. Rio Verde, Mineiros, Monte Vidiu, acho que foi a última abertura, foi Monte Vidiu. Então, Catalão está admirado por estar recebendo pela primeira vez um projeto que nos projeta no Estado, né? Então, isso é muito interessante. A quantidade de empresas interessadas em participar foi até acima do que podia, porque a gente teve uma procura gigante de pessoas querendo procurar para estar no evento. Mesmo sendo um evento de um dia só, é uma participação que é um volume de dinheiro, acho até alto para um dia só, mas todos vieram, todos gostaram, concordaram, abraçaram o projeto. E convidamos todo mundo que você pensar foi convidado. Então, a gente espera que vai ser um grande evento por conta dessa parceria com a ProSoja, que vai botar Catalão para ajudar Jatay e Rio Verde esse eixo para mostrar que Goiás é essa potência de verdade. É importante a gente salientar que esse tipo de evento fortalece a região, né? Desperta como Catalão ali, a região novata na agricultura, nesta agricultura, vai ser um fortalecimento, concorda? Concordo plenamente. Catalão hoje já figura, se você pegar as pessoas que moram em Catalão, a área plantada pelos produtores de Catalão é muito maior, porque a gente engloba outras regiões, como pela proximidade com Minas Gerais, nós temos muita gente de Catalão que planta área em Minas Gerais, a gente tem uma barreira seca ali, né? Então, se você pegar a área plantada pelos produtores de Catalão, ela é muito representativa, só que não é divulgada. Agora, e nós, Catalão, aqui, temos várias cidades menores que vivem em torno do nosso comércio, entendeu? E Contagem Catalão tem mais de 12 misturadoras de adubo, a gente tem o nosso fosfato aqui, que é mandado para o Brasil todo. O nosso gesso é o mais disputado pelo Brasil, é um dos melhores gessos pela qualidade dele. Então, o Catalão precisa ser mostrado, porque ela é uma grande potência de verdade. E eu aprendendo, o Catrimônio já está aí com vocês aí, e agora eu vou botar a Catalão no cenário. E essa colocação na vitrine, ela é muito importante. O sucesso no campo, ele sempre abre esse espaço que é para mostrar as coisas boas. E Catalão tem essas coisas boas. O sindicato é uma parte de entrada. O sindicato, eu assumi lá em 2018, a gente tinha 230 associados. E de lá para cá, hoje nós estamos com 800 associados e é um número que continua crescendo. Hoje mesmo, filiou mais um lá, já tem que ir lá assinar aquela filiação dele. Então, o sindicato tomou uma cara nova, eu pus uma diretoria selecionada a dedo, muitos deles foram para, alguns deles foram para já estar aí comigo, porque eu fiz questão de mostrar como é que funciona essa região de vocês. Então, o sindicato está tomando novos rumos e todo mundo está vendo agora essa crescente. Então, a gente começa a puxar pessoas pelo exemplo agora. Não precisa você conversar, você pedir para se associar. As pessoas estão vindo pela nossa boa história de quatro anos para cá. Então, isso tem sido muito grato, muito bom para nós. Já tem definida a programação do evento, da abertura da colheita da soja? Essa parte ficou muito por conta da ProSoja, pelo know-how que eles têm de fazer. Mas a gente vai ser dia 19 de janeiro, dando uma quarta-feira, e começa às 8 da manhã, e vai ter a programação que a gente segue para almoçar em torno de meio-dia, uma hora, que é a nossa programação. Mas é um evento que não sabemos quem vem. Se o presidente da República vier, que é o que a gente convidou bastante, fez uma força-tarefa grande por vir, pode ser que altera mais alguma coisa. Mas o evento é para seguir a programação normais dos demais, e é 19 de janeiro, porque nós plantamos mais cedo aqui esse ano, e dá numa quarta-feira, e é catalão, tem uma rede de hotelaria muito boa. Quem quiser vir antes, vai ter uma recepção nossa aqui também. Então, a programação é mais ou menos essa. Eu já fiz a reserva de toda a nossa equipe, estaremos lá de véspera. Então, nós vamos chegar para ver um pouquinho mais da cidade, pode ter certeza. Então, e quanto a isso, para você ter uma noção, desde o prefeito, da Câmara de Vereadores, a todos os produtores, estão todos cientes e participando do evento. As rádios locais aqui me chamam diariamente para falar sobre o evento, porque querem entender, porque muitos não entendiam por que tinha isso, se existia isso. É uma coisa tão nova para a cidade, que eu expliquei várias vezes, nas mesmas rádios, porque todo mundo viu que o movimento cresceu, essa participação gigante, muita gente querendo participar. Então, vai ser um evento que vai mudar catalão. Nós estamos falando para o Brasil todo, então, para quem não conhece catalão, dê uma descrição aí, quantos habitantes, como é que é essa estrutura de catalão, Renato? Então, catalão, nós temos uma proximidade muito grande com Minas, nós estamos a 100 quilômetros de Uberlândia, que é um polo industrial muito forte, estamos a 300 de Brasília e a 280 de Goiânia. Então, uma posição geográfica extremamente privilegiada. Sim, sim, catalão, é rota para Brasília, quem vem de São Paulo, geralmente passa por aqui, e catalão hoje tem aproximadamente 110 mil habitantes e catalão se caracteriza não só pelo agro, catalão tem a indústria da Jondir, tem a indústria da Mitsubishi, tem o fosfato, tem o nióbio e tem um agro desde a bacia leiteira muito, muito forte, desde a área de soja, que continua crescendo muito. E catalão, como eu falei antes, tem muitas cidades pequenas, Davinópolis, Corumbaíba, Goiandira, o próprio Campo Alegre, que são cidades dependentes de catalão, que vivem em catalão, a saúde deles é catalão, comprar peça é catalão, então, catalão envolve uma região muito grande. E é mais ou menos isso que a gente vai mostrar para vocês durante o evento. É uma cidade polo? É uma cidade polo e uma cidade que, hoje, a quantidade de obras que a atual gestão está fazendo na cidade são obras grandes e catalão, como é uma cidade antiga, ela tem a sua fragilidade com o trânsito e tal, então, o catalão vai ter que sofrer grandes mudanças para se adaptar a esse crescimento pungente que vem se mantendo nos últimos 20 anos. Então, você não acha que é hora de levar o sucesso no campo para passar uns três dias para colher todas essas informações e apresentar para o Brasil todo? Uai, como diz o bom menino, uai, né? Eu acho ótimo, desde que a gente entenda como é que funciona aí, se nós temos tempo hábil para isso ainda... Isso aí vai ter que ser depois da colheita, sabe? Depois da abertura da colheita. Antes não vai ter jeito, não. Mas, pelo que eu conheço vocês, eu acho que isso aí pode ser que a gente vai dar sequência nisso aí, sim, porque eu sei esse bom trabalho que vocês fazem. Então, com certeza, vai dar muita conversa essa conversa ainda. Então, ó, isso é compromisso feito em público. Vamos conversando, não tem problema. Bom, eu quero agradecer a sua participação com a gente. nós estaremos aí, como eu te falei, a gente já vai chegar no dia 18. Eu quero agradecer aí a aprovação, que houve uma indicação para que eu esteja ali fazendo todo o cerimonial e eu estarei com muito orgulho fazendo isso também, viu? Fabélia, eu conheço, então, a professora, quando a gente começou a conversar, eu falei, a Fabélia vai estar nisso aí. Isso aí, eu não tenho dúvida disso que ela vai estar, até que você já está com a gente aí. Mas já está aí, tem o meu grande amigo, o Vítor Gallardo, um cara que me ensinou bastante, um cara que eu admiro, um presidente que, acho que fez história como presidente do Sindicato Rural de Ataí. Mas, assim, do mesmo jeito, eu sou amigo do Luciano Guimarães, de Rio Verde, essa galera que é mais atuante, então, isso é muito legal, eles estão em todos os eventos. Eu comecei a acompanhá-los para poder vivenciar isso aí e levar a Catalão nesses eventos que é para ajudar tanto a nossa nação quanto o nosso agro. Então, é muito legal participar com pessoas inteligentes, com projetos inteligentes, que é isso que eu vejo dentro da ProSoja, que eu vejo dentro do sucesso do campo e a abertura de colheita vai mostrar isso para todos nós. Renato, muito obrigada e, se a gente não se falar antes, nós nos falamos na abertura da colheita. Não, ótimo. Obrigado por deixar eu participar mais uma vez aí e estamos juntos aí. Fabéria, muito obrigado. Você e sua equipe, um abraço para o Lino aí e a gente vai estar junto aqui com certeza no dia 19 de janeiro. Um abraço.